Jorge Henrique, eu não sei como colocar preço nos whisky, me ajuda por favor. É esse comentário do nosso inscrito Bruno Vinícius, isso mesmo, obrigado Bruno por ter comentado no vídeo anterior aí. E esse vídeo é pra você também e pra aqueles que não sabem ou estão perdidos na parte de colocar margem de preços. Então este vídeo é dedicado e tem uma websérie no canal, olha lá a playlist. Tem como colocar margem de preço, os 5, 6 vídeos separados ensinando você a que não sabe colocar preço a colocar preço. Uma parte muito importante de uma empresa pra você continuar existindo e prosperar. Se você não colocar o preço certo, devido a este grande erro, você vai ir na falência, isso mesmo meu querido. Então não deixe de sentar o dedo no like, se inscrever neste canal e não pode esquecer do sininho. Isso mesmo, pra você receber 5 vídeos na semana, 2 lives, meu querido, tudo pra você empreender melhor. E também tem um grupo do WhatsApp na descrição e a consultoria 79,90, uma hora comigo. Vídeo chamada, isso mesmo, visual ali pra você aprender comigo também, tirar todas as suas dúvidas. Pra você conseguir abrir a sua distribuidora com pouco dinheiro. Contato na descrição, tá? Sem demoras, vamos pra cima, isso mesmo. Tem 10 whisky que eu separei. A margem aqui pra vocês ter a base de quando colocar nos whisky. E eu vou falar o porquê. Que eu coloco umas margens altas no whisky, tá? E o primeiro, queridinho, que talvez você tenha na tua distribuidora é o Passaporte. Isso mesmo, o whisky Passaporte de 1 litro é uma base de 40% de margem que colocamos aqui na distribuidora, tá? E tem também, além do Passaporte, tem o Red Gold, que talvez você não conhece. Mas dá pra você trocar esse Red Gold, que eu vou mostrar pra você agora aqui, ó. Red Gold, tá? É um whisky baratinho, que a gente paga numa base de 9,90, tá? E é um whisky em conta, que a gente consegue colocar uma margem muito boa, 60%. 60% no whisky! Que isso, ó! Isso mesmo, meu querido. Margem boa em questão de bebidas quentes. Eu vou falar depois o porquê tem que jogar margem boa, tá? Então, vamos pro próximo whisky. Ó, Passaporte 40%, nosso querido Red Gold, que é o whisky baratinho. Que você deve ter aí na tua, né, na tua região, uma base de 8 reais a 9 reais o custo. Então, você vai jogar uns 15,99, essa base aí de 16 reais, tá? Nosso querido Ballantimes, Ballantimes, isso mesmo. Pra quem não conhece, é este queridinho aqui, ó. Ballantimes é um whisky de 1 litro, tá? E a gente coloca uma margem de 60% também. E o praticamente preço de venda de 100 reais, cara. E você me pergunta se bebidas é lucrativa, cara? Cerveja é complicado, mas nas bebidas quentes dá pra ganhar sim, tá? Vamos pra próxima, que é Bells. Isso mesmo, Bells. Olha aqui, ó. É essa aqui, ó. Bellzinha. É nosso querido whisky aí. Sensacional que a gente consegue colocar uma margem de 48%. Isso. Aqui você não vai ver margem de whisky abaixo dos 30, meu querido. Então, se prepara. Vai anotando aí pra você conseguir ter uma margem muito boa no final do mês, tá? White Horse. Parece isso mesmo, nosso querido White. Ó o White aqui em cima. Ó o White aqui, ó. Ó, ó. Esse ali é o nosso querido whisky White Horse. Que tal uma base de 47% de margem? Que isso, ó. Essas margens embaçadas. 47% Red Label. Nosso querido Red Label, que é esse aqui, ó. Ó. Também bom whisky. Sensacional. Tem uma saída muito boa. Famosinho nos rolê da garotada. E 47%. Isso mesmo. Lembrando que você é menor de 18 anos, não influencia você a bebê, tá? Prossiga. Jack Daniels. Isso mesmo, nosso querido Jack. Os Jacks são aquele ali, ó. É uma base bonita. Ó o Jackzera aqui em cima. Isso mesmo. De maçã verde, canela. Original. E tá faltando um running que tá pra chegar aí, tá? 50%. Que isso? 50% em cima dos Jack. Isso mesmo. Bravo. Bravo. Então, tem o Red Gold também. O baratinho com sabor. Que é esse aqui, ó. Red Gold. Mel. 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 Red Gold com mel. Isso mesmo. Qual a base? Também 60%, tá? 60%. Tem gente que não sabe precificar. Mas eu vou ensinar você. Após eu falar o preço de uma base dos whisky aqui. E o décimo whisky, que é sensacional também. E que tem uma margem muito boa. Joguei aqui, ó. A colinha. A colinha. Separei aqui, né? Puxei os porcentagens. Porque eu não lembro de cabeça, né? 34% nosso querido Nato. Aqui, ó. Nato Nobles. Nato Nobles. Caraca, esse whisky aqui, show de bola, hein? É antigo pra caramba. Nato Nobles, 47%, correto, correto, correto? Não. 34%, tá? Então, Jorge Henrique, esse foi o menor margem dos whisky que tem. 34%. Por que que eu jogo acima dos 30% e eu indico você? Margem de bebida whisky, vodka, vinho. Dos 30% a 70% no máximo, tá? Ou pode jogar o quanto você conseguir. Mas aí empaca um pouco as bebidas. Por que tem que ter um valor agregado em margem grande nas bebidas quentes? Porque devido ao tempo que ela fica parada, dinheiro parado, né? Você não ganha. E não tem giro. Tanto giro assim. Então, por este motivo, tem que ter margem boa. Tem que ter uma margem gigantesca. Sim, pra na hora que sair você ter lucro, né? Não compensa você deixar um mês parado um litro de whisky e na hora que vender, né? Não ter lucro. Não tem lógica. Claro, se você vende atacado ou você gosta de vender suas bebidas num preço sensacional, claro que vai ter um giro maior. Mas, cara, tem giro sim. Todas as bebidas não colocam bebidas quentes se não tivesse giro, tá? E sim, dá pra ganhar bem. Mesmo se você diminui um pouco as margens dos produtos. Eu prefiro manter este valor porque é uma regra praticamente que tenho, né? Sempre a CATEI é margem, tá? Não adianta você empreender de graça. Não adianta você passar horas trabalhando e não ser bem remunerado. Então, isso daí é sensacional você anotar. Fixar na tua cabeça. Tem gente que gosta de dar bebida de graça. Fica a favor. Fica à vontade. Faça o que você quiser. Mas eu acredito que tem que ter margem porque o sofrimento de quem trabalha com distribuidora é gigantesco devido a uma grande carga horária, né? Grande carga horária. O público que bebe também acostuma a fazer alguns alvoroços à noite. Então, é um público que dá problemas. Sim, nas lives, ou seja, situações aconteceram que vocês conseguiram enxergar já que dá dor de cabeça a certos clientes, tá? Mas todo ramo em comércio, veste com pessoa, é assim, tá? Mas bebida acaba alterando o pensamento psicológico das pessoas e quando as pessoas vêm comprar bebidas bêbadas, tem a tendência a fazer fiasco. Então, você tem que aguentar isso também. Então, minha desculpa pra colocar um preço justo, que eu digo justo, é um preço justo, não adianta eu investir. Cara, só nesse quadradinho aqui tem bebida quente e um valor gigantesco. Dá pra comprar um carro. Dá pra comprar um carro só nesse quadradinho de vidro aqui, tá? Então, meu querido, tem que agregar valor porque vai ficar parado aí. Não é igual cerveja, que você joga os 20%, 15%, 30%, no máximo 40%, tá? É o que eu falo em questão das cervejas. Agora, whisky, vodka, você tem que agregar sim. Se não agregar, você tá trabalhando de graça. Ou praticamente você tem a sua distribuidora em casa, já tem os custos reduzidos. Aqui não, aqui tem custo, custo de luz, aluguel, água. Tem menos custo aí que eu já joguei. 15% em cima do produto é custo operacional, tá? Então, meu querido, custo alto tem que ter margem alta. Não adianta fugir. Se você jogar margem baixa, vai a falência, tá? Muitos erram em questão da margem e acaba falindo. Então, por isso que você tem que dar um ênfase nessa área e nessas aulas que eu entrego pra vocês gratuita, cara. Que se você aprender isso em qualquer ramo, você colocar a margem certa, você dá certo. Então, meu querido, não tem desculpa. Aqui neste canal você aprende a precificar. Vou passar os preços dos 10 vinhos, né, mais importantes da distribuidora. Assim como eu passei 10 whisky, que sensacionalmente você tem que ter na tua distribuidora com a margem. Vou passar também das 10 vodkas. Então, acompanha este canal, senta o dedo no like, se inscreve neste canal maravilhoso e não pode esquecer do sininho. E a consultoria fica aí embaixo aí pra você que queira.